Olá pessoal, no vídeo de hoje você vai aprender a retirar um texto de uma imagem. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto de um documento que precisa ser editado. Para fazer essa edição, eu preciso retirar o texto da foto para depois fazer as modificações necessárias. E é esse processo que você aprenderá neste vídeo bem rápido para nunca mais precisar digitar um documento que já foi digitado uma vez. Meu nome é Valdelis e esse é o canal Software da Hora, onde você encontra dicas sobre tecnologia. Se gostar do conteúdo deste vídeo como forma de retribuição, deixe seu like e compartilhe essa informação com os seus amigos. Para fazer esse processo, pessoal, vamos utilizar o aplicativo Google Lens, disponível gratuitamente na Play Store. Para achar o aplicativo, você precisa entrar na Play Store, pesquisar por Google Lens e tocar em instalar. Após a instalação, toque em abrir, faça esse movimento para baixo, toque na opção texto, aqui para acessar a galeria e na foto onde está presente o texto que você deseja extrair. Observe que o aplicativo já fez uma varredura na imagem e identificou todo o texto. Após esse processo, toque em selecionar tudo e em copiar texto. Esse texto foi copiado para a área de transferência e você pode compartilhar o mesmo colando no seu aplicativo favorito ou entrar no Google Docs, criar um novo documento e colar as informações da área de transferência. Após esse processo, é só fazer as edições necessárias. Para facilitar a sua vida, o link para fazer a instalação do aplicativo Google Lens vai aparecer em forma de imagem agora na tela. Toque nessa imagem e faça a instalação diretamente da Play Store. Fique com Deus, se cuida e até breve.